Fala meus amigos, tudo belezinha? E vamos começando mais uma semaninha Vamos lá, respondendo já aqui, já começando, respondendo ao nosso amigo Gustavo Lucas Pessoal, sempre que eu respondo para alguém, muitas vezes eu estou respondendo para várias pessoas Porque às vezes a dúvida de uma é de mais pessoas também, tá bom? Então vamos lá, muito legal os seus vídeos, informação de qualidade Obrigado, show de bola, vamos melhorando, vamos estudando sempre, sempre aprendendo cada vez mais Para poder levar informações para vocês cada vez melhores Ele diz, estou com um problema em um Corsa 1.495 Raridade, hein? Corsa 1.495 é raridade, tem que cuidar bem meu bichinho mesmo Ele está dando uns trancos na aceleração Ao passar a lombada e não parece falha de ignição em coxins, ok? Já pegou, já pegou o defeito assim? Uh, rapaz, já peguei tudo quanto é jeito O que acontece assim? Nem sempre o mesmo defeito que dá no carro é o mesmo defeito que dá no outro Às vezes a falha é parecida, mas nem sempre é a mesma Eu já peguei com o problema, por exemplo, de bomba Falta de vazão na linha, isso mesmo Às vezes tinha pressão, não tinha vazão E a hora que você exigia ao passar uma lombada Ele ficava, dava uma cabeçada Como a válvula de máxima de um carburador, por exemplo Não injetava para dar aquela levantada ali no motor E muitas vezes é um problema de bomba De pressão ou muitas vezes vazão da linha de combustível Por isso é importante medir pressão e vazão Você disse que não parece ser de ignição Olha, a gente nunca pode dizer que não é, ou que não parece, ou que é A gente tem que testar, analisar ponto a ponto, tá certo? Porque quando se trata de injeção eletrônica A gente tem que desconfiar de tudo Já peguei, por exemplo, um G3, um G4, um Gol G4 Que não pegava, porque tinha um defeito no pedal da embreagem Brincadeira, um defeito no sensor Não interrompeu no pedal da embreagem Trocou, ajustou tudo, os parâmetros, bonitinho Regulou, já era O carro voltou a funcionar normalmente O que leva a acontecer isso? Na verdade não é um defeito Que bloqueia a unidade de comando Mas sim, ela usou isso como estratégia Não fazer o motor pegar, de certa forma Talvez porque ela ficou meio receosa Com a embreagem não enviando sinal O pedal, o movimento do pedal não enviando sinal Então por estratégia ela altera o tempo de injeção Uma série de coisas Cara, tem que desconfiar de tudo, tá? Então pode ser um problema de ignição No seu caso aí, problema de combustível Teria que analisar, né? Conferir o ponto E esse sistema ainda se confere com a lâmpada estrobo Ainda, né? Com a estroboscópica Conferir o ponto direitinho Está tudo ok Maravilha? Então é isso aí pessoal Quem não é inscrito no canal Horágio Club Se inscreva É bem simples E cliquem no sininho, tá bom? Para receber as notificações Uma baita semana de trabalho para vocês Sucesso sempre Valeu, tchau